E aí pessoal, que curte o canal Uber do Marcelo, Uber Fora da Curva? Pessoal, dirigir de noite, dirigir de dia, qual o melhor horário para trabalhar nos aplicativos? Não sei. Tem muito mito, tem muita história em cima desse assunto, eu vou dizer para vocês assim, eu não sou melhor que ninguém, eu não sou melhor que ninguém mesmo. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho 16.500 viagens, eu trabalho em Porto Alegre, é uma capital, na minha relativa, eu acho pequena, Porto Alegre eu acho uma capital pequena, não é? Não dá para comparar com Rio de Janeiro, com São Paulo, não dá para comparar, não dá para comparar. Só que tem um detalhe, gente, eu trabalhei em todos os horários, todos os dias, em 3 anos e meio, eu sei o que é feriado de carnaval, o que é feriado de ano novo, eu já passei por tudo, o que aconteceu, tudo que tinha acontecido nos aplicativos, eu já passei. Tudo que acontece nos aplicativos, de bom e de ruim, eu já vivi. E eu vou dizer para vocês o seguinte, eu não posso dizer para vocês aqui, nesse canal, no meu canal, que o melhor horário é o horário da manhã, que o melhor horário é o horário da noite. E sabe por que eu não posso dizer isso? Olha só, imagina, eu vou dizer para vocês assim, na minha opinião, eu gosto de trabalhar de noite, eu gosto de trabalhar de madrugada, só que eu adotei uma estratégia, se eu trabalhar só de noite, haverão dias que eu não vou ter o mesmo faturamento, que outros, por quê? Vão ter dias que se eu trabalhar num turno, vamos dizer assim, de tarde ou de manhã, ou até mesmo de tardezinha, eu vou ganhar mais, por quê? Porque eu vou estar explorando o máximo potencial da cidade. Por que eu estou falando isso, gente? Porque o cara que trabalha só de noite, ele vai ficar mais tempo, ele vai ter um trânsito livre, só que ele vai ter menos demanda, vão ter menos motoristas também, só que ele vai ter a menor demanda. Mentira! Eu trabalho dessa maneira, eu trabalho durante a semana, eu pego o pré-pico, o pré-horário de pico e o pós-pico, certo? Então assim, eu gosto de fazer 4h30 da manhã até umas 7h30 da manhã, 8h30 da manhã, eu estou bombando contra-fluxo, isso é estratégia, isso é estratégia. Contra-fluxo, quando tu está no meio daquela muvuca, queima um direcionamento, queima o primeiro, joga para um extremo da tua cidade que tu saiba que está tendo contra-fluxo. Toda cidade, tem gente que acorda a tal horário, toda cidade, tem gente que vai trabalhar em tal horário, toda cidade tem gente que se recolhe em determinado horário, sai do trabalho em determinado horário, tem cidades que, todas as cidades, todas as cidades tem horário de festa, tem final de semana, todas as cidades tem, não vem dizer. Na minha cidade não tem contra-fluxo. Na cidade o que é? Diferente? Da minha? Diferente? O que os caras fazem aí? Vive do que? Se alimentam da luz solar? Pelo amor de Deus, cara, toda cidade tem um comportamento, e aí que eu quero dizer... Passa aí, amiga. E aí que eu quero dizer para vocês, vocês têm que entender como funciona a tua cidade. Trabalhar de noite é melhor? Claro que é. Economiza combustível, tu economiza tempo para chegar a deslocamento, mas tu tem uma demanda pior. Tem gente que acha que de noite é mais perigoso. Eu vou ser bem honesto com vocês, para mim não tem essa perigosa de dia ou de noite. Para mim é questão leitura de situação, aquela leitura de segurança que eu faço. Nota boa, passageiro saindo de dentro de um prédio, e ainda assim nada é 100%. Nada me dá uma segurança de 100%. Mas eu tenho a primeira referência, a nota do passageiro. Primeira referência que eu tenho. Os caras passam ali no corredor de ônibus. É a primeira referência que eu tenho do passageiro, e é a primeira referência que eu tenho que analisar. Se eu entender isso, beleza. Então, gente, melhores horários. Qual o melhor horário da tua cidade? Para resumir o nosso assunto aqui em Porto Alegre, eu gosto de trabalhar durante a semana, o pré-horário de pico, depois uso o contra-fluxo, lá pelas 9h30, 10h estou em casa, dê tardezinha, saio no contra-fluxo. Está todo mundo agora, está trancado agora aqui onde eu estou? Por quê? Boa pergunta. Zona Sul de Porto Alegre. Eu peguei um trecho onde está um pouco mais trancado, mas eu estou usando o contra-fluxo. Então, é esse tipo de situação. Qual é a tua estratégia? Qual é o movimento? Aí os caras vão dizer assim, mas Marcelo, isso não dá certo na minha cidade. Cara, utiliza um modo de trabalho e tenta aprender com o teu erro. Aquele dia não deu certo, o que é que tu fez de errado? Se tu fizer isso todo dia, todo dia tu tiver um certo comportamento para tentar melhorar em determinadas situações, tu vai ver que a maioria das vezes tu vai ter mais ganho do que prejuízo. Seja na tua gasolina, corridas com maior potencial de dinâmica, horários e locais onde tu tem mais potencial de corridas consecutivas. E aí eu te pergunto, qual é a diferença? A estratégia que tu está usando vai ser diferente do camarada que está usando, que não tem estratégia nenhuma, que não sabe trabalhar. Então, por que eu não posso dizer assim, ah, o camarada trabalhar de noite é melhor do que de dia, trabalhar em tal horário? Não, não posso dizer isso. Porque tem gente que só pode trabalhar de dia. Tem gente que só pode trabalhar, tem motoristas que só podem trabalhar depois que deixam o filho na escola. Haverão motoristas que só vão poder trabalhar de dia. E para todos os horários, tu pode adotar uma estratégia que te dê lucro, que te dê um ganho maior do que o cara que simplesmente vai botar o carro dele a Bangu lá. Isso eu vou falar em outros vídeos, gente. Falando de carro, estratégia, o melhor carro, quais os melhores carros, quais as melhores situações. Gente, é muito complicado. Eu falo desde o ano passado, é um joguinho de xadrez, não é um joguinho de dama. É um joguinho de xadrez esse negócio aqui. Onde se o cara conseguir fazer uma gestão financeira, eu tenho tudo anotadinho. Eu, por exemplo, gente, eu anoto tudo. Eu tenho tudo na minha planilha. Tem a minha planilhazinha, deve estar aparecendo aí na descrição do vídeo. Então, para vocês terem uma ideia, tudo tem que ser organizado. Se tu for organizado, isso aqui é teu negócio, beleza. Mesmo que seja numa renda extra. Te organiza, anota tudo. Tudo mesmo. Aí tu vai saber onde está entrando o teu dinheiro. Se tu está entrando, onde está o teu gargalo, qual é a situação. Dá para ganhar dinheiro com o carro próprio? Dá. Dá para ganhar dinheiro com o carro alugado? Dá. Financiado? Dá. Quitado? Dá. GNV? Dá. Dá para ganhar dinheiro de qualquer maneira. Só que, às vezes, tu ganha um pouco mais adotando certas estratégias. Certo? Dá para ganhar dinheiro de qualquer maneira, com qualquer tipo de carro, com qualquer situação. Desde que tu saiba trabalhar. Ok? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Hora da curva! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho